Música Aí gente, indo de uma forma simples, quando a gente fala em aferências, informações que vão subir lá pro meu sistema nervoso, nós podemos dividir em sensibilidade esteroceptiva, que também é conhecido como sensibilidade superficial, e nós temos principalmente, tá, isso aqui dependendo do autor, uma coisinha ou outra é diferente, mas no geral é isso mesmo, nós temos o tato protopático, é aquele tato grosseiro, então se alguém pegou ali no seu braço, essa informação de tato, por exemplo, é uma sensibilidade superficial, ok? Ok? Pressão, se alguém apertar seu braço ali, essa informação de pressão também é uma sensibilidade superficial, dor e temperatura, então esses tipos de informação nós agrupamos em informações de sensibilidade esteroceptiva. E aí nós temos sensibilidades profundas, que nós temos aí a própria percepção consciente, tá, Sinestesia, que a capacidade é então de você identificar a posição e o movimento do seu corpo sem utilizar a visão, tá, então como que eu sei que o meu joelho tá dobrado? Eu tô utilizando de própria percepção, tá, pra eu saber se o meu dedo ali está mexendo ou tá parado, isso é sinestesia, então a gente começa a entender que são informações de sensibilidade profunda. Tanto consciente, quanto chega pro meu córtex, eu tô sabendo a posição e o movimento do meu corpo, quanto inconsciente, o seu cerebelo ele recebe essas informações e realiza suas funções de forma inconsciente, tá, então através das vias espinocerebelares. Sensibilidade vibratória, pra você saber se o seu celular tá vibrando, por exemplo. O tato epicrítico, que é aquele tato discriminativo, de identificação de dois pontos, sabe quando bate aquele vento ali, arrepia ali até os pelinhos do corpo, ou seja, pra identificar esse vento ali, essa informação fina que está batendo nos seus pelos ali, é um tipo de informação epicrítica, né, e a estereognosia que é a capacidade de você reconhecer um objeto apenas com o tato, ok? E aí também nós temos os sentidos especiais, que nós não vamos aprofundar tanto na avaliação deles, nessa aula, vamos comentar futuramente aqui no curso, que é a visão, audição, olfato e paladar, beleza? E aí também nós temos os sentidos, que é a visão, audição, olfato e paladar, beleza? Obrigado.